E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti